Esquece o que o vovô falou. Tá na hora da vingança. É com você, Quatro Braços. Essa não! Eu acho que eu dou conta do recado. Vai, se liga só. Ei, peraí! Garoto, deixa de ser criança! JT e Cash vão ter o que merecem. Projeto de tortas, torpedos de carne... Roupas manchadas, caras sujas. Que maneiro! As luzes se apagam e a comida sai voando. Em todos eles! O que aconteceu, Cash? Ué, eu sei lá, não tenho bola de cristal, tá faltando luz. Esse fio aqui, vermelho com azul, azul com vermelho... Vai voar comida pelo joelho! Pãozinho, ataque líquido! É só colocar esse fio aqui, esse outro ali... E o sistema todo vai virar! Cara, como eu vou comer? Uma boca, né? Mas o que é isso? Toma essa! Toma isso! Oh! Ah! 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 Dores! Mas que... Ah! 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 Foi muito maneiro! Cara, eu não tô legal! Fica quieto, JT! Tá! Vambora! Fica quieto!